Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de muito aprendizado, né? Então, já pega seu material escolar, senta bem confortável, né? Tenta ficar num ambiente aí sem barulho, para que você possa se concentrar direitinho, tá bom? Então, hoje aqui na companhia de Ioni, a gente vai aprender bastante coisa. Então, ó, muita atenção e muita concentração aí, tá certo? E como a Pró falou, a gente vai precisar que você pegue seu lápis, sua borracha, seu caderno, tá bom? Porque nesse instante você vai precisar anotar algumas informações sobre você, tá certo? Então, vamos lá? A nossa aula de hoje é a aula de número 87, é uma aula de ciências humanas, e o tema da nossa aula é você conhece a sua moradia? E a Pró colocou aqui essa casinha para a gente refletir um pouco, né? Sobre se você conhece a sua moradia, né? A gente já viu, né? A importância de saber o ponto de referência, onde fica localizada a sua casa, né? De nós aprendermos o nome da rua, o número da casa, de aprendermos também o bairro, né? O nome do bairro, é porque a Pró conversou com vocês na aula, né? Nas aulas passadas, que a gente precisa, né? Saber o nome do bairro para poder pegar o ônibus, né? Nós precisamos saber o nome do nosso endereço, né? Para receber correspondências, né? Então, quando a gente vai ao médico, na escola, né? As professoras pedem para fazer a matrícula do estudante, pede, né? Que seja registrado o endereço daquele estudante. Então, quando você conhece alguém também, as pessoas geralmente perguntam, tudo bem, como é que você está? Onde é que você mora, né? Então, é importante você conhecer a sua moradia, né? E conhecer em diversos aspectos, né? Tá certo? Então, a Pró, a gente já começa com essa perguntinha. Então, eu gostaria que você refletisse aí, né? Se você tem, sabe, todas as informações a respeito da sua casa, tá bom? O número dela, né? De onde ela fica perto, será que tem algum ponto de referência, tem alguma escola por perto, tem algum supermercado, algo que você possa informar para as pessoas, né? E as pessoas possam saber como chegar perto da sua casa, tá certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre isso. Então, a gente está, né? Como a Pró já começou a conversa com vocês, né? A gente retomar a aula que nós fizemos sobre o bairro, né? Então, o bairro é um conjunto de ruas, de praças e de moradias, né? Então, o bairro é isso, né? Então, a gente leu na aula sobre o bairro, o livro, o bairro do Marcelo, né? E nós vimos tudo o que tinha naquele bairro, né? Então, no bairro do Marcelo tinha floricultura, tinha praça, né? Tinha ruas, tinham casas, né? Tinham escolas, né? Tinham lojas. Então, num bairro tem diversas coisas. E na aula que a Pró falou sobre a nossa cidade, a Pró falou também que em nossa cidade tem bairros. Tem bairros muito mais comerciais, tem bairros mais residenciais, né? Que a gente vê poucos comércios, né? A gente vê muito mais casas, né? Tem bairros que são industriais, a gente vê muitas fábricas, né? Aqui em Feira tem esses tipos de bairro, né? Então, é importante a gente ver. Tem bairros que têm muitas praças, como, por exemplo, o bairro Cidade Nova, né? Tem várias praças. Mas, por exemplo, o bairro do Campo Limpo tem poucas praças, não tem tantas praças, né? Então, é importante a gente conhecer as características do nosso bairro, né? Perceber onde ficam os pontos de ônibus, onde ficam localizados o posto de saúde, as escolas daquele bairro, né? Os supermercados. Porque a gente faz parte do nosso dia a dia esses ambientes, né? A gente, vez ou outra, a gente precisa ir no mercadinho, nós precisamos ir no posto de saúde, tomar vacinação, né? Passar pela consulta médica. Então, é importante nós sabermos essas coisas, essas informações. Então, os bairros, como a Proja falou, eles se dividem em bairros residenciais, comerciais, rurais e industriais, né? Então, às vezes tem bairros, quando a gente passa, que tá um silêncio, não tem ninguém, né? Durante o dia, porque as pessoas saíram pra trabalhar, né? Já tem bairros que o dia todo é bastante movimentado, porque tem muito comércio e as pessoas transitam muito por eles, né? Então, tem bairros de diversas características. Um bairro não é igual a outro bairro, né? Assim como uma rua nunca é igual a outra rua, tá certo? E aí, ó, como é que surgiram os bairros, né? Em razão, em virtude do crescimento, as cidades passaram a ser divididas por bairros, né? Pra facilitar a localização dos endereços. Então, começou, né, pequenininha, com uma vila, né? Um conjunto de casas que eram reunidas e aí foi... As pessoas foram chegando pra morar, foram tendo filhos e o bairro, né? Aquela vila foi crescendo, foi aumentando, né? O número de moradores. E aí, com o passar do tempo, quando ela vai crescendo, vai precisando dividir, né? Em nomes e endereços. Porque imagina o correio chegar, né? E não saber onde encontrar a casa, né? Então, é importante ter essas informações, essas divisões, por quê? Pra gente saber se localizar no bairro, tá bom? Então, os bairros, como a gente já vem conversando, são compostos por casas, né? Então, aqui, como a Pró colocou na imagem. Tem casas nos bairros, né? Tem bairros que tem edifícios, que são prédios, né? Tem bairros, como nós já falamos, que tem só residência. Tem bairro que só tem condomínio, né? Tem bairro que tem muitos comércios. Por exemplo, aqui no centro de Feira de Santana, tem muito comércio. Antigamente, tinha mais casas, pessoas morando. Hoje em dia, tem menos residências, tem mais comércios, né? Também nos bairros, a gente vê escolas, né? Tem que haver escolas nos bairros, pra que as famílias não precisem se deslocar. Sair do seu bairro pra estudar em outro lugar. O ideal é que a criança estude no bairro em que ela mora. Pra não precisar pegar transporte, né? Gastar com transporte. Então, o ideal é que a criança estude no bairro em que ela mora, né? Que ela possa ir até andando pra escola. Então, tem bairros também que tem parques, como nós já falamos, praças públicas, né? Que servem como um ambiente de lazer pra as crianças, pros jovens se divertirem, praticarem esportes. Então, é importante que os bairros sejam pensados e programados pra isso, né? Então, tem crianças, por exemplo, que moram em condomínios, que não tem alguma área pra brincar, né? O ideal é que esses bairros sejam planejados pra que haja espaço pra vocês brincarem, não é verdade? Então, ó, os bairros, eles também são formados pela comunidade, né? Ou seja, o grupo de pessoas que moram naquele bairro. Então, além das casas dos comércios, tem as pessoas também, né? Como a Pró falou, que tem bairro que fica silencioso durante o dia, né? A gente só vê o movimento no início da noite. E até durante a noite ela é bem silenciosa, né? Porque as pessoas saem pra trabalhar, né? E são as pessoas que fazem parte desse bairro, né? E aí é importante, ó, construir, né? Relações de amizade com a vizinhança, né? Quando moramos muito tempo em um bairro, passamos a conhecer várias pessoas e nos tornamos amigos, né? Então, é bem comum, né? A gente ter amigos de infância, porque a gente cresceu naquele bairro, né? A Pró, por exemplo, mora num... Quando eu era criança, morava num bairro e aí depois a gente se mudou. E até então eu tô morando no mesmo bairro, né? Que eu... Desde quando eu tinha sete anos de idade. Então, eu conheço muita gente, né? A Pró tem amigos de infância. E vocês, certamente, se vocês continuarem morando nesse bairro em que vocês moram hoje, vocês vão construir amizades pra vida toda de vocês, né? Então, é importante a gente ter uma boa relação com os nossos vizinhos, né? Então, tem vizinho que quando faz alguma comemoração, convida o outro, né? Quando precisa de alguma ajuda, o outro vizinho tá ali pra dar esse apoio, né? Então, é importante a gente ter... Construir essa relação de amizade com os nossos vizinhos, tá certo? E é importante nós lembrarmos, né? Que é dever de todo mundo cuidar e manter o bairro em que vivemos em ordem, organizado, limpo, né? Respeitando os direitos e os deveres de toda a comunidade. Então, é tão legal quando a gente vai num bairro e o bairro é todo limpinho, organizadinho, né? A gente não vê sujeira no chão. Mas quem é o responsável por isso, né? Por essa limpeza do bairro? Não tem. Geralmente, os bairros não têm uma pessoa, um funcionário, que vai limpar as calçadas dos bairros, né? Então, é importante que cada morador, né? Que cada pessoa que mora naquele bairro, ele contribua com aquela limpeza, né? Que limpe o seu passeio, né? Que cuide do seu passeio, né? Que cuide dos animais que moram naquelas casas, pra que não deixe os animais abandonados, né? Que não haja mato, né? Terreno baldio que acumula lixo, traz bichos, né? Pra nossa casa. Então, é importante que todo mundo cuide. E aí, se torna um ambiente muito mais agradável pra gente conviver, né? E isso é responsabilidade de todo mundo. Claro que o poder público, né? Ele precisa fazer a limpeza das ruas, das vias públicas. Mas, né? A calçada da nossa rua é nós que temos que cuidar. Não é isso? Então, é importante a gente manter esse cuidado com o nosso bairro, né? E aí, agora, né? Pensando nisso, do bairro, né? E que o bairro é composto por diversas ruas. A Pral vai compartilhar com vocês a leitura do livro. Olha, de novo, essa autora tá sempre presente em nossas aulas, né? Pra vocês verem o tanto que ela é importante, né? Pra educação no nosso país. Ela contribui bastante. E a autora é a Ruth Rocha, né? Então, quando vocês verem essa assinatura aqui dela, ó, vocês já sabem que é a autora que sempre tá aqui nas aulas do primeiro ano, que é a Ruth Rocha. E hoje, ela traz de novo aquele menininho. Nós já conversamos, né? Sobre ele. E hoje, a gente já viu as palavras, né? Marcelo pensando no nome das coisas. A gente já viu o bairro de Marcelo. E agora, a gente vai ver a Rua do Marcelo. Vamos lá? Vou colocar aqui na história pra gente ler juntos. A Rua do Marcelo. Será que a Rua do Marcelo é igual a sua rua? Será que tem alguma diferença na rua de vocês? Vamos conferir? Então, vamos lá, ó. A Rua do Marcelo, de Ruth Rocha. Quem ilustrou o livro, né? A Rua do Marcelo foi Alberto Linhares. Então, vamos lá. Na minha rua, tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar. Tem outras que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, chamam-se prédios de apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deviam se chamar empilhamentos. Porque são uma porção de casas empilhadas, umas em cima das outras. Olha eu aqui, ele mostrando aqui, bem no cantinho da página. Estão conseguindo ver? Perto do cachorrinho aqui, pequenininho. Todas as casas e os prédios têm um número. O nome da rua, mais o número das casas, se chama endereço. Então, o nome da rua, mais o número da casa, se chama endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente. E também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza de vez em quando. Ó, pizzaria do bairro. O número da casa de Marcelo, quem consegue ver aí? Qual é o número? Número 22. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas calçadas são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedras. Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida. Depois, ela é de terra. Nesse pedaço tem um campinho de futebol. Na minha rua, tinha uma casa grande, onde não morava ninguém. Agora, demoliram a casa e estão construindo um prédio. O pedreiro, que é meu amigo, me mostrou como se faz uma parede. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. A da casa da Terezinha é de pedrinhas brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feita de uns quadrados cheios de quadradinhos. A calçada da casa da Catapimba é de cimento, todo riscado. E é lá que as meninas brincam de... De que é que as meninas brincam? Amarelinha. Muitas pessoas do prédio têm cachorros e vêm passear com eles na calçada. Teve um tempo em que as calçadas ficavam cheias de sujeira de cachorro. E muita gente pisava na sujeira da calçada e ficava furiosa. Então, as crianças da rua combinaram que quem tem cachorro, carrega um saquinho e uma pazinha e tira a sujeira da calçada. E nós avisamos todas as pessoas grandes. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim que eles fazem nas cidades mais importantes do mundo. A gente também combinou que quem puder vai plantar uma árvore em frente da sua casa. E vai cuidar dela, para ela crescer forte e bonita. Nos bairros mais bonitos, as ruas são cheias de árvores. O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. Ele até fez uma cerquinha em volta e todo dia ele rega a árvore. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas, como a da Terezinha. E tem casas altas, como a do Catapimba, que tem escada dentro e chama sobrado. E tem a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto e até tem elevador. Tem casas que ficam bem junto da calçada e outras que ficam lá no fundo. E tem o jardim na frente, como o da casa da Terezinha. E tem umas que tem um espaço grande nos fundos que se chama quintal, como a casa do Catapimba. As luzes da minha rua ficam nos postes altos, ligados por muitos fios. Os fios estão sempre cheios de fiapos, que são os restos de papagaio, das pipas. Você sabe o que é papagaio? Tem gente que chama os papagaios de quadrados, de pipas. E teve um amigo meu que chamava de pandorga. Não se deve empinar papagaios onde tem fios. É perigoso. Na minha rua passa o lixeiro que leva o lixo, o carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama aguadeiro, como eu acho que devia. Ele é o entregador de água. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto muito de ver. Tem tudo que é fruta, verdura, ovos e um monte de outras coisas. Ó, maçã, abacaxi, melão, mamão. E na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande nem pequena. E tem um jardim na frente. E com outra casa dentro. A casa do meu cachorro, o Atildo. Na minha rua tem muitos amigos. E a gente gosta muito de brincar. Uns nas casas dos outros. Um dia, se você passar lá por perto, venha conhecer a minha rua. Enfim, curtiram a história da rua do Marcelo? Interessante a história da rua do Marcelo. E vocês acharam a rua dele parecida com a rua de vocês? Ou alguma rua que ele falou se parece com a rua de vocês? Vamos tentar lembrar um pouco de como o Marcelo falou que as ruas eram. Vamos lá? A prova vai colocar aqui de volta lá no slide da aula. Para a gente continuar conversando sobre o texto. Tá certo? Então, lá no texto de Marcelo, ele vem falando que tem rua que o chão é de terra. Tem rua que o chão é de pedra. Tem rua que é asfaltada. Tem rua que é metade de asfalto, metade de terra. Tem rua que tem campinho. Tem ruas que tem casas com paredes de diversos tipos. E aí ele foi falando das casas que tem prédios com lojas dentro. E foi falando das pessoas que aparecem no bairro, na rua de Marcelo. E também ele foi dando características das ruas, da rua dele, da casa dele. Então, vejam como o Marcelo sabe das características de onde ele mora. E a importância de saber. No texto ele fala, no livro, o Marcelo fala que a gente precisa saber o nosso endereço. Como a Pró falou, para receber cartas. Para a gente receber até a pizza. Quando a gente vai pedir alguma comida em nossa casa, pelos aplicativos, a gente precisa saber o endereço. Porque para o entregador saber onde deixar a nossa comida, ele precisa saber onde é a nossa casa. Também para os aplicativos de transporte. A gente precisa também saber o endereço. E saber para onde a gente quer ir. Até para o aplicativo conseguir encontrar a gente no mapa. Então, é muito importante esse aprendizado. Da gente saber os detalhes de nossa rua. E aí o Marcelo foi fazendo alguns alertas sobre os cuidados que a gente tem que ter para manter nosso bairro limpo, organizado. Vocês lembram que a Pró já tinha falado isso. E aí ele sugeriu que plantassem árvores nas calçadas. Até para ficar, além de ficar bonito, ficar um bairro mais fresco, mais arejado. O Marcelo também deu a dica de quem tem cachorro, para não deixar a sujeirinha do cachorro lá na calçada. Quem tem árvore na frente da casa também precisa tirar as folhas que caem da árvore, porque senão elas acabam se acumulando. E aí, quando chove, pode entupir os bueiros. Então, tem vários cuidados que nós precisamos ter com o nosso lar, nossa casa, nossa rua. Bom? Então, aí, a gente estava conversando. Como são as ruas que Marcelo conhece? Então, ele viu que tem ruas largas, ruas estreitas, tem ruas asfaltadas, ruas com muitas casas, ruas com muitos prédios. Então, a gente foi vendo que as ruas tinham vários tipos de rua que Marcelo estava falando. Como é que Marcelo acha que deveria chamar o homem que entrega a água? Quem lembra? Ele falou que o homem que entrega a água deveria se chamar aguadeiro. não entregador de água. Porque ele acha que tinha que se chamar como carteira, quem entrega a carta, o aguadeiro, quem entrega a água. Vocês concordam com o Marcelo? Marcelo gosta de mudar o nome das coisas. E aí, eu quero saber de você. Você sabe qual é o nome da sua rua? Se você não souber, fala aí com a mamãe. Mamãe, qual é o nome da nossa rua? E aí, pede para ela anotar, ou você mesmo anota. Tente anotar aí o nome da sua rua. E coloque aí no seu papelzinho o nome da sua rua. Tá bom? O que você mais gosta na rua em que você mora? Na rua em que eu morava quando eu era criança, eu gostava da rua, do passeio. Que a gente ficava brincando. Brincava de baleado, brincava de adoleta, de elástico. Então, a própria passava muito tempo brincando na rua, na calçada. Na casa de minha avó, eu gostava da praça, né? Porque lá a gente ficava brincando, brincava de gude, brincava de diversos brinquedos, de pega-pega, de esconde-esconde, né? E na casa de meus pais, quando eu cresci lá, na casa que eu cresci, nessa segunda casa que eu falei para vocês, a própria também tinha um espaço, um campinho, tipo esse daí da rua de Marcelo, né? Tem a parte de asfalto e tinha uma partezinha de terra, né? Que não tinha nenhuma casa construída ali e a gente ficava brincando de bola. E você, qual é a parte da sua rua que você mais gosta? Será que tem um lugarzinho aí para você brincar? De quem é que você brinca aí nesse espaço? E aí, pensando nisso, eu queria saber de vocês. Vocês acham que as ruas são iguais? A gente viu que os bairros não são iguais. E as ruas, vocês acham? O que tem na sua rua? Tem na rua do seu coleguinha, será? Não, né? Tem característica. Cada rua vai ter a sua característica, né? Porque vão ter pessoas diferentes morando ali, vão ter casas diferentes, né? Então, uma rua também é diferente da outra. E aí, ó, a prova é que vocês peguem o papel de vocês, porque eu vou precisar que vocês anotem essas informações, né? Que vocês precisam aprender, se lembrar, né? Para ajudar vocês a se localizarem, tá certo? E também, se você precisar utilizar por algum motivo o seu endereço, né? E a gente viu que o endereço é o nome da rua, o número da casa, né? Algumas informações, elas fazem parte do nosso endereço. Então, aqui, ó, escrevam aí o nome, ó, rua. E aí, nesse espaço, você coloca seu nome. Minha rua é a rua Tupinambá, é a rua Cabo Frio, é a rua São João do Miriti, é a rua... Tem ruas diversas, então, coloque o nome da sua rua. E aí, se você tiver dificuldade, pede ajudar um adulto, um responsável, um irmão mais velho, tá certo? Ok, escreveu o nome da rua, agora escreva o número da casa, né? Então, é importante saber o número da casa. Tem casas que são... Por exemplo, minha casa tem... No mesmo terreno tem duas casas, então, é a casa... O número, por exemplo, o número 1, e tem a outra casa que é o número 1A, né? Que é uma segunda casa daquele terreno. Então, é importante saber o número. Porque o carteiro, ele... Se o número não estiver correto, ele não consegue achar a casa, né? Porque o carteiro não sabe o nosso nome, né? Ele não é nosso amigo, né? A gente pode até ser gentil com ele, deve ser gentil com o carteiro, mas ele não sabe quem é a gente, né? Quem mora em apartamento, né? Precisa colocar o número do apartamento e o número do bloco também, é importante. O nome do seu bairro. Qual é o seu bairro? A gente viu na aula sobre bairros, né? Que tem diversos bairros aqui em Feira de Santana. Se for no distrito, você precisa colocar distrito de Marequitéria, distrito de Jaíba, de Jaguara. Então, tem que colocar essa informação para o carteiro também saber. O município, né? O nosso município é Feira de Santana, então, precisa escrever o nome Feira de Santana. O estado, Bahia. Então, a gente coloca também Bahia. E o CEP. O CEP é um número, né? Que cada rua tem esse número, é como se fosse um código, né? Cada rua tem o seu código. E a nossa cidade, ela tem um código também, né? E o Brasil tem um código. Mas a nossa rua, né? Para o carteiro achar a nossa casa, ele precisa desse código, que é o CEP. Tá certo? Para que serve isso, Proiane? Qual é a utilidade de saber o endereço? Então, é muito importante, porque a Pro trouxe aqui esse exemplo bem prático, né? Imagine que a Pro tem uma amiga, e a Pro vai enviar para ela uma cartinha, um bilhete, chamando ela, convidando para vir, passar um período comigo, as férias comigo. Então, eu escrevi esse bilhete. Faz de conta, tá? Que eu escrevi esse bilhete. Olha só. Vem o nome da cidade e a data. Feira de Santana, 20 de outubro de 2021. Querida Dani, estou com muita saudade de você. Espero que esteja bem. Gostaria de saber quando você virá nos visitar. Planeje para passar alguns dias aqui. Podemos passear, ler, assistir e descansar. Traga também Léo e Ana. Um grande abraço da amiga e Anny. Pronto. Só que Dani nunca veio na minha casa. Então, se eu mandar esse bilhete para Dani, será que Dani vai conseguir chegar na minha casa? Vocês acham o quê? Dani precisa de mais informações sobre a minha casa, né? E é suficiente eu falar com Dani, ó, Dani, minha casa é grande, minha casa é branca, minha casa tem um portão verde. Será que é suficiente eu dar essas informações para Dani? Não é suficiente, né? Eu preciso acrescentar outras informações a essa carta, a esse bilhete. Então, eu preciso dizer, olha, Dani, segue o meu endereço. Então, a gente vai fazer agora esse complemento nesse bilhete. Porque o que está faltando nele? Está faltando o endereço da minha casa, as descrições da minha casa para que Dani consiga chegar nela. Como é que ela vai encontrar a minha casa sem essas informações? Então, precisa dessas informações. informações, está certo? Então, a Pró vai interromper aqui, vai abrir outra página que a gente vai completar as informações, está certo? Deixa a Pró abrir aqui. Pronto. Então, vamos lá, ó. A Pró colocou aqui o bilhete de Dani em outra página, em outro espaço, né? Para a gente editar juntos a carta. Então, aqui, a mesma carta que a Pró escreveu, a Pró só mudou o corpo, né? O papel da carta. Então, aqui, ó, está o bilhetinho de Dani. E aí, qual é a informação que está faltando, gente? Está faltando o meu endereço. Então, eu venho colocar aqui, ó. Meu endereço. É. Aí você coloca o nome da sua rua. Rua Cabo Verde, número 10. Bairro Sobradinho. Aqui é um endereço fictício, viu? Feira de Santana, Bahia. Será que agora a Dani vai conseguir achar a minha casa, gente? O que vocês acham? Então, né? Lembrando, é importante nós lembrarmos sempre do nosso endereço. O que é que compõe o nosso endereço? A rua, o número, né? O bairro e a cidade, o estado onde nós moramos. Tem também o CEP, né? Que é uma informação a mais, que quem quiser, a criança que conseguir decorar, né? Esse CEP é importante saber também, é interessante saber, né? E aí, ó, é importante a numeração da casa, porque imagina, numa rua tem várias casas, né? Então, você precisa dizer qual é o número que sua casa representa naquela rua. E aí, vai ajudar o carteiro, vai ajudar o entregador, né? Do correio, o entregador de pizza, né? De comidas que cheguem na sua casa. Vai ajudar as pessoas que chegarem à sua casa para visitar você. Então, elas vão chegar e vão ver. Várias casas brancas, né? Você disse que a casa era branca e tinha uma árvore. Tem dez casas brancas com árvores na frente. O que é que vai diferenciar uma casa da outra? O número, né? Então, é bem importante, bem interessante que vocês anotem as informações sobre a casa de vocês, o endereço de vocês, né? Para que esse conhecimento vocês utilizem no dia a dia, na vida de vocês, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês levem esse aprendizado para a vida de vocês, né? Que seja muito útil aí, para quando vocês precisarem fazer uma carta, um bilhete, convidar alguém para visitar vocês. se vocês precisarem, né? Chamar algum serviço aí de... Até a SAMU, Serviço de Emergência, a gente precisa saber o nosso endereço. Então, é um conhecimento muito importante. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Me diz aí o que vocês acharam, se é importante esse conhecimento, tá bom? Então, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.